Amigos, cá estamos nós, mais um da Ludoteca de Augusta Kohn, não sei quantos são hoje, porquê? Porque estamos num vestibais, numa das salas principais, numa das salas onde vai estar dedicada às famílias, como vai ser, como vocês sabem, timbre desta convenção de jogos de tabuleiro, e hoje estamos super felizes, mesmo muito, muito felizes, porque chegaram os jogos da Mercúrio, graças, não éstos amigos da Mercúrio, desta emulsión, desta emulsiones, porque acreditaram na nossa convenção, acreditaram na nossa organização, acreditaram na cidade curiosa, acreditaram na cidade de Braga. Portanto, espero que vocês correspondam a este incentivo que também a Mercúrio nos está a dar. Desde Madrid, chegaram-nos então aqui uma série de jogos que nos surpreenderam completamente na quantidade e na diversidade. Vamos começar, e não sei quantos são, no final fazemos a contabilidade. Começámos já por Oberra Negra, Oberra Negra, nós já jogámos isto na Ria Con, o Carlos mostrou-nos o jogo e ensinou-nos, e hoje nestes jogos, na verdade não sei falar muito neles, eu cheguei-me aqui um bocadinho mais na América, é para vocês perceberem, são jogos para descobrirmos, e eu prometi, até estou a falar mais baixinho, para vocês perceberem que isto é quase um segredo, prometi que vou fazer estas moleiras regras rapidamente, vamos fazer vídeos de cada um deles, para que vocês quando chegarem é só jogar. E os nossos monitores, que vão estar com a Mercúrio Distributions, também vão saber jogar para vos ensinar tudo, tudo, então, Oberra Negra, o Carlos mostrou-nos isto, isto é uma delícia de jogo, é surpreendente, este sei, este conheço, já joguei e adorei, estava na nossa lista de compras, de compras, e então de agora vamos poder comprar-lo para a nossa biblioteca à Mercúrio Games. Outro, um velho conhecido das nossas atividades, este toda a gente conhece, o Crazy Cups, eu estou a sempre gostar mais da vossa beirinha, o Crazy Cups é aquela paródia de, vou-vos mostrar, vocês acham que já conhecem, muitos de vocês conhecem isto, isto é um ultra relógio, muito divertido, imensamente divertido, um jogo de destreza, o olho mau, velocidade de processamento, etc, etc, temos que ver uma carta, por exemplo, destes passarinhos que vão estar aí, à vossa beira, e depois temos que ver os copos, na vertical ou na horizontal, naquelas cores, temos uma campainha e fundamentalmente, muita, muita diversão, mais uma coisinha que vão ficar curioso para conhecer, chama-se Happy Bunny, e é mesmo essa, que a malta se divirta, tem que sair daqui muito feliz, de Mojero de Bens e de Augusto Acordo. Mais um, este é para 3 anos ou mais, de 1 a 4, 15 minutos, portanto, estão a ver, estamos preparados para receber a vossa família inteirinha, com os vossos mais pequeninos, portanto, venham, mesmo assim, em família, divertir-se, passar um bom momento num local fantástico como este, podem ver assim, uau, enorme, ligam-me por ver, eu dou uma corrida até lá ao fundo, e vir até aqui, para vocês verem a dimensão que isto tem, mais, 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 vamos comprar aqui, temos o Mr. Wolf, agora para trás, mais um jogo para, de 4 anos para em cima, de 1 a 4, também 15 minutos, um jogo de Blue Range, Marie For, e por aí fora, como vocês verem estes nomes, mais um jogo que temos que descobrir, vamos descobrir isto, em conjunto, hoje mesmo, vamos começar a ler regras, isto, não faço ideia do que é, estou curioso, não sei mesmo o que é, o que será, um mistério, um quebra-cabeças, um jogo, não sei, vamos descobrir isto tudo, nós temos que descobrir tudo, Maki Stack, mais um, que está assim, e que está assim, um jogo para 7 anos ou mais, 4 a 6, 4 a 6? Isto é novidade, 4 a 6, portanto, não sei o que é que vos trata, já agora dizem assim, o concurso começou, estão prontos, está na hora de montar sushi, já conhecíamos o Sushi Go, agora temos, e que imagens bonitas, está a saber, Cílian? Está bem giro, um combate de Sushi Go, está fecho, deve ser um cara até com sushi, mais, 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 pico, pico, mais um para os vossos pequeninos, a partir dos 8, de 2 a 7, então aqui já pode vir o pai, a mãe, o abô, a abó e os 3 filhos, 4 a 7, disse bem, mais um para descobrirmos, em conjunto, que eu também não sei como é que é, vou ter que descobrir, pico, 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 deluxe, mais um dano, mercúrio, mercúrio, vocês partiram-nos todos, ora bem, e este foi um daqueles que me surpreendeu, pode abrir a caixa, para fazer este videozinho de demonstração, Saboteur, quem já fez as nossas atividades, sabe o sucesso que isto é, mas só que este está numa versão absolutamente gigantesca, com tabuleiro e tudo, as minas perdidas, lá, as minas perdidas, Frederic Moisson, isto dá, isto dá, de 3 a 9, para 10 ou mais, portanto, aqui já pode vir o abô, o abô, o abô, o abô, pai, mãe e filhos, já dá, ora, 2, 4, 6, 3, 9, certíssimo, ok, Saboteur, outros vão ser mineiros, outros vão ser chambutadores, está aqui outro Saboteur, que será um bocadinho diferente, portanto, temos aqui Saboteur, e Saboteur, coisas diferentes, e as socatas, aquilo com tabuleiro, mais uma coisinha para descobrirmos, jogo base, mais a expansão, e este atrás com a expansão, 2 a 12, então, aqui já pode vir, padrinho, madrinha, tio e tia, já pode vir toda a gente, doito ou mais, 30 minutos, continuamos, Ilus, mais um para descobrirmos, engraçado, que os jogos deles também estão com as caixas ao contrário, não somos chão não, Frederic, portanto, aqui no jogo, para 2 a 5, o recente descoberto, arquipélago perdido, de Ilus, suscitou uma grande sede de riqueza, pois claro, ora, vamos olhar aqui atrás do ouro, pelo que vejo nestas imagens, vou-vos mostrar, vocês também merecem, tem aqui muitos segredinhos para vermos, etc, etc, ilhas para montar, arquipélagos, bom, deve ter aqui muitos segredos, para 10 ou mais, 35 minutos, atenção, Seal of Excellence, está aqui um jogo com o selo de excelência, mais um da Mercúrio, para descobrirmos, em conjunto, aqui no Augusta Con, ainda não disse, está na hora de dizer, porque não quero mais repetir, Augusta Con, evento município de Braga, através do orçamento TudoCides, evento gratuito, para todos, livre entrada, muitos arquivais, muita coisa para descobrirmos, para ser a aventura, como uma vez alguém disse, uma alternativa lúdica, e para descobrir, atrevam-se em família, a descobrir novas formas de conviver, e de estar em família, criar laços, mais um está com o queixo do contrário, e este chama-se, este chama-se, estou muito curioso com isto, chama-se Reinos de Papel, estou muito, muito curioso com este jogo, eu já vi uns vídeos, ora, recruta unidades, entra em guerras com os teus oponentes, levanta construções, e lidera o teu reino, até à vitória, hum, lá está, o mundo da fantasia, e que bom que é, criar essas dinâmicas, de criatividade, de imaginação, de aventura, tudo sempre, a partilhar momentos, e que se criem, momentos únicos, e que mais tarde podemos recordar, 2 a 5, 20 minutos, para 12 ou mais, continuamos, temos aqui um mingo, que eu não sei o que é, mais um, que bota aquelas regras, vamos ter que descobrir, não se preocupem, que os voluntários, bom estar, os monitores, e a próprio, os próprios, mercurianos, vão cá estar, para vocês conhecerem, perceberem todas estas dinâmicas, como é que se lançam, nas aventuras, dos jogos de tabuleiro, dos mercados, e criar todas estas dinâmicas, um mercado que está, em que forte crescimento, Mindo, a sério, aqui diz para um jogador, o que será, ficámos para, para descobrir, e isso vou deixar para o fim, depois vamos explicar porquê, depois temos aqui, olha só de ossos, olha só de ossos, que diz que é, para, para, ah, já percebi, em português, os mafiosos, olha já aprendemos mais uma palavra, os odiosos, é os mafiosos, dá corda aos teus pés de chumbo, e prepara-te para este caótico jogo de reação, terás de contar de 1 ao 7, mas fica atento aos mafiosos das cartas, para saberes qual é o número, que se segue, se de rapaz, vais ficar com todas as cartas, o primeiro jogador sem cartas, é o vencedor, os outros vão servir de comida, aos peixes, que era assim, como os mafiosos, não é? Um jogo para, 2 a 6, 10 a 15, a 20 minutos, entre 10 a 20 minutos, made in Germany, mais um para descobrirmos, deve estar bem divertido. Depois, depois, o jogo que criou, o enorme sororú, que vos vai criar uma surpresa, é verdade, é da Mercúrio, que é o, The Mind, o tal jogo, que uns odeiam, outros adoram, eu já eximentei, é um jogo, muito misterioso, não foi à toa, que ele ganhou, o prémio, sepilo da jarro, 2018, reparem, não é, não se pode ganhar um prémio deste, com um jogo fraco, é verdade que é um jogo, muito, muito, muito surpreendente, completamente diferente, não estamos nada à espera disto, é estranhíssimo este jogo, de alguma forma, e é super apelativo, e cativante, apareçam para descobrir, porque, eu nem vos digo mais nada, nem sei bem falar do jogo, o que vos digo, é que é realmente um jogo, porque nós ficámos a pensar, o que é que aconteceu, uma experiência nova, para o nosso cérebro, depois temos aqui o, Aligali, não me perguntem, porque também não sei o que é, vamos ver aqui, alguma informação, para 6 ou mais, 2 a 6 jogadores, 10 a 15 minutos, e, carrega na companhia, assim de fácil, esse é o famoso, o jogo de rapidez, um timbre em mitad, é a mesa, um montão de cartas, para cada jogador, e enquanto, o salgana, exatamente assim com a frutas, é o mesmo tipo, a porra, o timbre, ah, já percebi, vocês perceberam, eu percebi, se não perceberam bem, fica aí dentro do vídeo, que eu vou fazer, mais um, mais um, estamos a acabar, temos o, shrimp, não me perguntem, que também não sei, shrimp, o que é que dizem aqui, é para, tem-te uma carta, esconde os jogadores, esconde os jogadores, quero saber, quero saber tu, e vocês também, não é, Roberto Fraga, olha que surpresa, Roberto Fraga, não sabia que era teu, e esse criador do, Dr. Oreca, e do, por exemplo, Capitão Sonar, Roberto Fraga, que nós tínhamos a esperança, que a ABS, surgiu um problema de saúde, infelizmente, não é a primeira, vai ser a segunda, um abraço, e os votos de melhoras rápidas, para esse familiar, que infelizmente, não está assim tão bem, bom, agora, perdemos que estes dois familiares, são sempre assim, não é, não consigo ver aqui, para quantos anos é, para três ou mais, não consigo ver, para quantos jogadores, não descubro, depois descobrimos, tudo bem, então já sabem, mais um para descobrir, da Mercúrio, SHRIMP, o que é que será, SHRIMP, este domino meio estranho, e agora, mais uma surpresa, OBINHOS, não vai ser para estrelar, nosso senhor, que chamam-se, OASY EGGS, também não conheço, é uma novidade, se isto é para abrir, vou-vos mostrar, que não resisto, hehehe, cá estão os OBINHOS mesmo, ok, vou-vos mostrar assim, sem que isto caia, OBINHOS, está aqui um OBINHOS azul, tomam outros, laranjas, tomam uns dados, já vi, uma vez um vídeo disto, e vi toda a gente a rir-se, e toda a gente muito divertida, bonequinhos, girinhos, a ver se vocês conseguem ver, e depois vamos descobrir, como é que isto se faz, toca-lhe regras, toca-lhe fazer vídeo, só quero saber para quantos é, está aqui, de 2 a 4, 15 minutinhos, para ser tão mais, curioso, estas coisas estão escritas em japonês, meu Deus, escuta-lhe regras em japonês, vou-me ver a restinha, depois, BINHOS, BINHOS, gosto do nome, BINHOS, quem é que não gosta destas, olha mais um do Roberto Fraga, ah pois, Roberto Fraga, estou a ficar encantado, já uma vez sentiste que a tua cabeça está numa barrafunda, eu já, várias vezes, é normalíssimo, portanto, se ainda nunca sentiram, está na hora, venham até ao Agustacão, já sabem, entrada gratuita, 789 de Dezembro, no Mosteiro de Tibães, isso magnífico, no Mosteiro de Tibães, vocês vão ter o prazer de conhecer, e venham pôr um Brain Connect, venham pôr a vossa cabeça numa verdadeira barrafunda, seguimos, e estamos mesmo a terminar, Manhattan, e que lindo, ah pois, este é o tal, que eu já vi a Malta do Porto a jogar muito, não sabia que era este, estou mesmo contendo, esta Mercúrio está a surpreender, como dizem os meus filhos, está a dar tudo, e vai dar tudo no Augusta Corn, para que vocês saiam daqui realmente, enamorados dos jogos de tabuleiro, enamorados, de um telemóvel a tocar, que não vale a pena, enamorados, da Manhattan, de para oito jogadores, trinta minutos, dois a quatro jogadores, vou-vos mostrar o cenário, que está lindíssimo, tanto parece, vamos fazer, Manhattan, deve ser a própria cidade, com os serranha-céus, mas o tabuleiro, e acho que ele que, tem estratégia que chega, e agora termino, com um chave de ouro, porque ouvi dizer, que isto é, as coisas que nós aprendemos, Baobab, que pelos bichos, é uma árvore, que tem umas dimensões, enormíssimas, da África, não é? Qual é o país agora? Vários países, são disto, estas coisas, como eu digo, como diz aquela máxima dos jogos, aprendo porque jogo, não jogo para aprender, nunca eu na vida, pensei que isto, era mesmo uma árvore, pelos bichos, tem uma relação mística, acho que liga a moto, uma certa relação com a terra, não é? Aquilo que eu ouvi, e eu até fiquei a especular, se não terá sido aqui, a inspiração para o filme Avatar, para quem viu, sabe de que ele costuma falar, como dizia o outro, 2 a 4 jogadores, para 6 ou mais, entre 10 a 15 minutos, mais um que nós temos mesmo, que descobrir, se faz jus, à própria árvore, e o tal simbolismo, que ela representa, provavelmente, na tal cultura africana, espero que sim, diz aqui que os liopardos, soltam para cima, os morcegos voam às cegas, as cobras rastejam por baixo, os tocanos voam rapidamente, já estou a gostar, aquilo que fala muito o animário, gosto sempre, os camaleões, imitam e os macacos balançam os ramos das aves, mas tem cuidado, com os ramos muito pesados, e com as abelhas que picam, constrói uma árvore cada vez maior, com muita cautela, à medida que tentas ver-te, livre de todas as tuas cartas, ficaram interessados, eu também, Baobarbo, Baobarbo, acho que disse bem, então já sabem, está feito mais um, não sei quantos foram, depois vamos contá-los, já estávamos em 240, eu mais ou menos, em 19 ou 20, vamos para 260, fiquem atentos, e já agora, eu prometi, tenho que cumprir, eu já vou! Estou uma vez aqui em baixo, é morreu! Tu já sabem como é que é? Augusto Tacón, Mostrano Tibani, 78 de Dezembro, entrada gratuita, e não se esqueçam, olhem presa de saúde, para poderem correr aos 49, tchau, um abraço, até ao próximo!